Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Um Ovo por Dia E olha só, o vídeo de hoje eu fiz junto com o vídeo dos 500k Que de qualquer forma eu teria que andar muito Então eu aproveitei pra poder chocar E a ideia inicial era de postar um único vídeo Mas como o tempo de gravação ficou algumas horas Aí eu preferi dividir em dois Então vai ter o vídeo do Um Ovo por Dia E hoje a noite vai ter o vídeo da tentativa de 500 mil pontos XP em um dia Antes de começar o vídeo já deixa aquele teu like Inscreva-se no canal, vai te tomar alguns segundos da tua vida E dá um trabalho danado trazer o conteúdo diário pra vocês Não vai te custar nada e você vai estar me ajudando muito E eu vou te agradecer demais por todo esse apoio Pequeno adendo, eu fiz um vídeo hoje sobre o Pokémon Buddy E eu esqueci de adicionar uma coisa A atualização nova está bloqueando Androids com Root E o que é isso? Explicando de uma forma bem superficial Bem, 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 bem mesmo É basicamente um aparelho desbloqueado Pra você ter acesso a todas as funcionalidades do sistema Existe um processo mais minucioso pra você conseguir desbloquear isso Os aparelhos que tiverem o Root habilitado A atualização nova não está funcionando Ela ainda não chegou no Brasil, só foi liberada lá fora Eu instalei porque minha Store não é BR Então apareceu pra mim Mas logo, logo deve chegar aqui no Brasil Só pra lembrar, o vídeo começa no encontro Onde também comemorei os 300 mil inscritos Então ele ficou um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver Agora sim, vamos ao vídeo Vamos ficar aqui os ovos de 10 quilômetros Deixa eu chocar Vamos chocar logo os 4 que tem aqui Cara, apareceu um rapideste aqui Nossa Tá muito longe ela Tô com um rapideste agora aqui A galera Todo mundo está tentando capturar Mas está muito longe Eu não estou acertando Só quando ele dá a cabeçada pra frente Seiscentos e sessenta de XP Olha lá, acertei nem uma Também Tá muito difícil O Vestplatinho vai sendo auxiliado aqui, galera Caralho, não desliza o meu celular Faz o símbolo da Nike, porra Não desliza o meu celular Não desliza o dedo, bicho Meu celular está muito ruim Caralho, agora a porra foi bater Uma sessenta de Super Nintendo com a camisa, cara Caralho, brother Acabugado o celular Ele está porra Desapareceu para mim Mas deixa ela curar Desisto Decepção Eu rodei tanto Já devo ter rondado uns 15 quilômetros hoje Bom, dei 29 Luke Egg Eu acho que isso é suficiente Ah, você vai botar o Luke Egg na hora que vier o... Entendeu? Porque cada um de 10 quilômetros dá 1000 de XP E pode vir um Pokémon que você não tenha, né? Exatamente Então vamos seguir Vamos ver se ainda tem alguém lá na praça, né? Porque acho que agora todo mundo já foi embora A gente está prestes aqui a eclodir Acho que todo mundo aqui está cansado Bom, a gente está aqui desde 10 da manhã Agora era 5 da tarde Agora tem um dratinho aqui Seiscentos e vinte e dois CP Se a vida dele for bom Esse vai ser o novo Dragonite Eu não tenho mais pouca bola Eu só tenho mais de bom Eu só estou pegando aí Porque na casa você não faz nenhuma Ah Apareceu um dratinho aqui 1396 Galera, na loucura Do jeito que está se vê a Dragonite Caraca, fugiu de novo E o ovo chocou É Mais um Que vacilo Olha, ganhei a medalha 100 ovos chocados Ó, 665 Pode ser que esse aqui Vire meu veneno só Eu só não acredito quando falo que eu filmo com a boca Nossa, tudo deu pra orar Está comprovado agora Aaaaaah Não pressa aqui a pressa Olha aqui Na próxima vez que eu capturar Caranjo Capturar esse bisauro Eu vou tacar meu celular longe E tampar o ouvido Porque toda hora parece que eu estou tão raro Eu tenho que ir atrás Só que agora Com o Otávio, meu amigo Otávio Porque eu Fui te arrancar de casa É verdade Eu estava bom Eu digo, não, vou chegar mais tarde Aí quando eu chego Cadê o Bruno? Ah, eu cansei Porque eu andei muito Andei muito Perninho Tem gente que bate o pé E atravessa cidades Com uma trouxa de roupa na cabeça Pior que ele chegou lá tranquilo Não sei o que Aí, eu não sei o que Como é que estava? Ah, tranquilo Alguma novidade? Ah, é Pegou um Dragonite agora Aqui na mão de trás Caraca, como assim? Não, eu estava aqui agora Como? Você já está? Não, não Foi agora Bom, já saiu já Cara, eu fiquei com muita raiva Fiquei com fazer isso Eu estou falando Olha só, Bruno Desce aí a escada Elevador Pula daí Que tem um Dragonite aqui embaixo É que é mais difícil Você digitar Enquanto você corre Porque estava uma galera correndo Não sabia Nem sabia por que Eu sabia o que era Eu estava correndo Eu vou atrás Cadê? Mostra aí o Dragonite Se é assalto Se é arrastão Se é Dragonite Para mim Eu vou pensar no lucro Deixa eu ver aqui Olha só 1550 Teve gente lá Que encontrou ele Por 1700 1700 É, mas não conseguiu pegar Ele fugiu Ah Que vacilo Cara Dragonite Então hoje já teve Dois garados Um Rapidash Um Arcanine Um Dragonite Fora o que eu não sei Nesse período Que eu estava em casa Descansando E você achando Que as pessoas Estavam aqui por você É verdade É pelo loot Aqui é o ponte Aqui é o ponte Acabei de voltar Aqui ó Ainda apareceu Primeape E um Dugtrio Justamente dois Que eu não tenho Estou precisando Sacanagem Deveria não ter ido Descansar Cara, são 11 horas da noite Ainda tem gente aqui Caçando e caçando Caçando e ler total Foi muito legal A presença de todo mundo aqui Vocês viram no vídeo Quantos da gente que teve Só que isso Não teve como eu fazer A minha rota Que era seguindo Seis pokestops Direto Capturando tudo Eu tive que ficar Muito tempo parado Um lugar Para poder falar Com a galera Mais um e-bisor Agora Trabalhando relaxando Mais Já o vigésimo Guiara dos que evoluem Nessa praça Hoje Aí você sabe Meu toque Está com um toque De azar Esse guiara Vai acabar vindo Com um twister Pena que não é O meu gário Só tem Para todos Passa Não tinha Twister Aí você vê Como a pessoa Te ajuda É quando você Clica no pokestop Está lá Aqui O único que eu tinha Olha só Galera São 3 e 32 da manhã Faltam 500 metros Para 4 ovos Dez quilômetros De chocar E para o Otávio Um ovo de 2 quilômetros Já tive o Lucky Egg Porque com isso Eu vou chegar no level 26 Comecei no 24 Hoje Então foi um up Bem legal Bem bacana Para quem está jogando Sabe que passou do 20 A dificuldade Para você subir de nível É absurda Vamos lá Vamos contar Deixa eu ver o quanto Está mostrando aqui no meu 300 também A rua está deserta Se a gente não for assaltado No meio do caminho Eu consigo mostrar para vocês A gente escondeu aqui atrás Uma moita Para poder tomar um ginásio Olha isso Pior que o nome do meu Venossaur É Bulbasaur 87 Eu também não selecionei não Foi tudo pré-selecionado Ah meu Wild Plume É ataque com veneno Eu estou com Golbat também Ixi, acabei trocando O meu Venomoth Tem ataque psíquico E com o Poli Raph É tipo lutador Ele está tomando Super efetivo Ah não Olha só Team Mystic Para com essa caosinha aí Para com isso aí Já foi Deixa eu curar meu Arcanine Para poder ver se O Pokémon Buddy Pode ficar no ginásio Não pode Faz sentido Faz sentido Beleza gente Então agora vamos seguir Otávio Isso aqui foi muito perigoso Chegou a hora Otávio São 4 ovos de 10 km Otávio Primeiro hein gente Primeiro ovo de 10 km Vamos ver Você gostou do Cabuto? Cabuto não cara Você já tem um Cabutão? Ih já posso evoluir para Cabutão Exato Olha só Boa Peguei que é insuficiente Já evoluiu E a Maze Olha aí Bom Tá Tem que aproveitar né Tem que ver o lado bom das coisas Vamos ver os outros Magma Tá CP alto? É 1200 e pouco 85 Hum Pelo menos não foi IV Qual é esse? Por favor Alguma coisa rara Vai Agora vem Agora tem que vir Alguma coisinha rara Você tem que dizer o nome Tech V 17 Hyper Hyper Pim 1734 Vamos ver Amazes me Ó E você dizendo que você não tinha um Snowbox Pô Agora valeu E para completar Olha só Level 26 Vamos evoluir o Cabutão Evolva meu filho Evolva Agora sim Otávio Pegou o Cabutão Peguei Peguei Valeu ou não valeu Caraca velho Tipo Eu já estava perdendo as esperanças Sério Já estava prestes a desistir Mas aquele Snorlax ali Vem no finalzinho Para poder provar Que nem tudo é tão injusto Que o mundo é legal Se você reparar Eu inverti a batalha de ginásio Com a hora que o ovo choca Para que fique mais dinâmico Porque o ginásio Não era tão interessante Quanto o ovo chocando E vamos a hora de salve Salve para o Lucas Vieira Muito obrigado Lucas Eu também amo meu canal Sério Um salve para o Igor Carvalho Olá Platina Olá Igor Um salve para o Décio Itauan Um salve Para eu E um salve para o Nocrovaldo Salve garoto de venil Me nota Manel Vou mandar teu recadinho Para o Manel Manel com certeza Vai te notar Se você quer aparecer Aqui na hora do salve Seja uma das 5 primeiras pessoas A comentarem no vídeo Com a hashtag Um ovo por dia Não esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Para acompanhar todos os lançamentos Eu sou Platina Muito obrigado por você ter assistido Obrigado por todo o apoio que vocês me dão Vou ficando por aqui Um abraço E até hoje à noite Que é onde sai O vídeo da tentativa dos 500k Valeu